Aqui em Marabá, no sudeste do Pará, um vazamento de amônia na unidade do frigorífico JBS gerou muita tensão na cidade. As imagens que você está vendo agora viralizaram ontem em grupos de WhatsApp e em outras redes sociais e mostram funcionários do frigorífico tendo de ser socorridos, passando muito mal devido ao contato com esse gás. Os funcionários foram levados para o Hospital Municipal de Marabá. São 48 pessoas que precisaram de atendimento. Nossa equipe de reportagem conversou com a mãe de uma das funcionárias que precisou ser atendida. Fugiu lá, explodiu, uma coisa assim, de uma harmônia, né? Aí ela passou mal, aí ela veio pra cá. E até agora ainda não vi ela, só eles falam que ela está bem, mas vê ela mesma ainda não vi. Esse caso chamou a atenção porque a maior parte das pessoas aqui em Marabá ficou se perguntando sobre quais os perigos do contato com esse gás. Diante disso, nós entramos em contato com o professor Robson Mota, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, que tem pós-doutorado em Química. Ele explicou que a amônia é um gás usado em sistemas de refrigeração, daí a utilização dele em indústrias como frigoríficos. O professor disse também que a exposição a esse tipo de gás por um curto espaço de tempo e em baixa concentração pode causar no máximo irritação nos olhos, na garganta e no nariz. Mas uma exposição mais prolongada e em uma maior concentração pode ter efeitos severos. Então, em um ambiente confinado e uma exposição prolongada, aí o que acontece? Quais são os sintomas? Os sintomas já são os sintomas mais severos. Então, a gente tem lesões pulmonares, fibrose pulmonar. Podemos ter também insuficiência respiratória, asfixia. E se esse indivíduo é exposto a essa alta concentração e uma exposição prolongada, ele pode vir à morte. O professor Robson Mota também aproveitou para tranquilizar as pessoas que moram perto do Distrito Industrial, onde está instalada a unidade do frigorífico JBS em que ocorreu o vazamento. Não precisa se desesperar, porque como é amônia um gás, ele vai para a atmosfera, então ele se dissipa na atmosfera. A partir do momento que aquele ambiente é altamente ventilado, o gás vai para a atmosfera. Então, indo para a atmosfera, o que você tem? Você tem um ambiente externo, aquele ambiente contaminado com amônia. Então, as pessoas que moram no entorno da região de um local impactado com amônia, não precisa se desesperar. No final da tarde de ontem, a assessoria de comunicação da JBS encaminhou um e-mail de quatro linhas com uma nota de esclarecimento, informando que o problema foi solucionado e que os funcionários que precisaram de atendimento, 48 pessoas no total, já haviam recebido alta. A empresa minimizou o vazamento, inclusive na nota ela não fala em termos como amônia, nem na expressão vazamento, que foi o que ocorreu e deixou a cidade em clima de tensão ontem. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.